Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de top 5 Tudo chique falando isso, só que não, né? Então, eu estou aqui com a minha colinha dos meus 5 desenhos favoritos da minha infância É... agora eu tô com essa moda, eu devo falar tudo da minha infância, então aguentem Só que tem um cabelo na minha visão E tem alguma coisa no meu ombro Então, eu vou estar escutando aqui, vocês vão assistir aqui nessa tela Mentira, eu vou colocar aqui do lado E nós vamos relembrar o top que a Mariana assistia Sim, eu vou assistir porque de novo Na verdade, eu vou colocar um pedacinho das aberturas pra vocês, né? Porque o YouTube, vocês sabem, né? Que não libera pra gente colocar conteúdos que já existem na internet Então, é complicado, a gente paga uma multinha por causa disso Então, bora lá, chega de blá 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 O que interessa é o top 5 Então, bora lá começar O primeiro desenho que eu gostava muito Quem é dessa época talvez não conheça É o Fantástico Mundo de Bob Ele imaginava coisas que eu também imaginava Sério, eu viajava com o Fantástico Mundo de Bob Então, bora pra quem não assistiu ainda Eu vou colocar a aberturinha dela um pedacinho aqui E vamos assistir Então, esse foi um dos primeiros desenhos Que eu assisti na minha infância Que eu lembro, assim, e sinto saudade Porque eu não passo mais hoje na TV Pois é Mas tem no YouTube Pra quem quiser assistir Digita aí, ó Gente, calma Calma Ah, tirei Digita aí O Fantástico Mundo de Bob Gente, é o melhor desenho que eu assisti Por causa que ele tinha o vô dele Ele tinha a família inteira completa E tinha aquela irmã chata Pra caralho Pra cacete Mas era sempre um amor Ele tinha um cachorro grande Que eu sempre falava Eu falava pra minha mãe Eu quero um cachorro daquele Minha mãe nunca me deu um cachorro Não importa se era grande ou pequeno Porque eu sempre morei nesse apartamento E eu nunca ganhei um cachorro Então Fica essa história triste pra vocês O segundo da minha lista Passa até o hoje Assim, sábado Assim, de tarde Passava alguns anos atrás Assim, todos os episódios Quem não assistiu, né? O Pica-Pau O Pica-Pau é a nossa tradição Eu assisti Eu assisto ele, ó E no YouTube tem todos os episódios Também Então vamos assistir nossa aberturinha Do Pica-Pau Pra matar saudades Adoro, gente Eu assisto até hoje Pica-Pau Pra falar bem a verdade Na verdade Todos esses desenhos Eu procuro no YouTube E coloco aqui Pra me assistir Porque eu sou dessas Eu assisto desenho até hoje E nunca vou deixar De assistir desenho Todo mundo fica achando Ah, mas você cresceu Tem que assistir outras coisas Novela Jornal Pra que, gente? Se a vida é mal em Deus Assistindo desenho Sim Novela Você vê Coisas que não devem ver Conta histórias muito falsas Jornal Só tragédia Prefiro assistir mais desenhos Outro desenho É do Scooby-Doo, meu filho Eu não sei se ele passa até hoje Mas provavelmente não Passou até alguns anos atrás Então, ele assim Foi através dele Que eu comecei a gostar De caçar coisas Assistir canais caçando fantasma E... É, é mais ou menos isso Foi através desse desenho Que eu comecei a gostar desse mundo De fantasmas, digamos assim Espíritos Então, vamos assistir a abertura Do Scooby, Scooby-Doo Meu filho, cadê você? Como a gente não pode assistir muito Eu não tô à vontade de assistir tudo Tá Mas eu juro pra vocês que... Tem no YouTube Porque eu catei esses vídeos no YouTube Eu sou bem sincera Assim Então Falta Dois desenhos E as crianças de hoje Não vão lembrar Mentira Porque sexta-feira Um deles passa Sexta-feira em plenas Seis horas da tarde Quando as crianças estão em casa Em vez de vocês saírem Vocês vão assistir Mas esse vai ser o último Então vamos para o penúltimo Que muita gente não conhece Porque não passa mais Eu acho que esse desenho Ele passou mais ou menos Uns três, quatro anos E nunca mais passou Eu não sei o que aconteceu Esses caras que vivem Pesquisando coisa de desenho Por favor, me fale o que aconteceu Com o Pateta e Max Que os desenhos eram muito legais Eles eram muito arteiros Era muito legal mesmo O que... Tipo O Pateta sempre foi meio tongo O Max Mandava ele E ele tongo Fazia, coitadinho Mas os dois unidos Era muito legal Vamos assistir a abertura Bora lá Pateta e Max A dupla que é demais Amigos de fé Com eles tudo vai dar pé Eu aprontando aqui e ali Só quero se divertir Vamos todos juntos É a turma do Pateta Todos juntos Juntos Turma do Pateta Pois é, gente Esse desenho também Era de coração Eu sabia o horário que passava Eu não lembro exatamente Os anos que eles passavam Porque eu era muito pequena Eu lembro que eu assisti Esses desenhos assim Da época dos meus Cinco anos Até meus doze, treze anos Então foi uma mistura E o Pateta e o Max Eu já tinha uns oito, nove anos E não durou muito tempo Como eu falei pra vocês Então foi bem complicado Porque eu me apegava nos desenhos Depois eu começava Cadê o desenho? Não tem mais Acabou Tiraram Daí os desenhos de hoje Também não tem graça A gente vai atrás dos desenhos antigos E o último desenho Não menos importante Porque eu gosto de muitos desenhos Eu acho que eu vou fazer o type 5 Do, tchul Desse mesmo vídeo Porque tem muito desenho Eu amo desenho, gente Vou contar mais desenhos Que eu gostava Quando eu era pequena desenha Eu não cresci muito Não Eu continuo pequenininha Continuo Mas dane-se Eu continuo assistindo meus desenhos Que é o mais importante Então O último desenho Assim Eu não perdia um Eu sabia todas As músicas Sério Se você procurar na internet Tem todas as músicas Quem que não lembra Do Nino Quem que não lembra Da Caipora Quem que não lembra As crianças de hoje Não vão lembrar Mas olha Eu juro pra vocês Que sexta-feira É seis horas Na TV Futuro No nove Que é a TV Cultura Né? É a Cultura É no nove Né? Aqui em Curitiba É no nove Passa Castelo Ratim Bum Que se você mora Em outra cidade Você tem que descobrir Porque eu não sei De todas as cidades Mas eu lembro Que tinha aquele ratinho Que entrava num buraquinho E começava a tomar um banho Daí assim Incentivava as crianças A tomar banho Incentivava a criança A comer Não ter medo De nada E eu amava O Dr. Victor Quando chegava Raios e trovões Puh Daí o Nino Abaixava as bolinhas Com ele Então vamos assistir A abertura do castelo Que eu amo Gente Eu amo de paixão Bora lá Eu amo de paixão Então pessoas Eu vou contar Uma coisa que eu acabei De lembrar aqui De relance Quando eu escutei Essa música Eu vi num canal Não lembro qual Não lembro O nome de pessoa Mas eu vi Que Essa abertura Que vocês acabaram De ver Um pedacinho delas Ela se encontra Na internet também Pra fazer Esse vídeo Foi feito De trás pra frente Sério Primeiro ele construiu Uma base Que daí Ele filmou Depois Daí fez a magia Na verdade Porque o castelo Rá-Tim-Bum É de feiticeiros Daí foi construindo A parede Foi transformando E foi criando O vídeo Depois É claro Ele Digamos Rebobinou E gravou Entendeu Porque não foi mágica Assim O castelo surgindo Do nada E depois ele tirando As pecinhas Não Ele foi colocando As pecinhas no lugar E foi criando o vídeo E ficou muito legal Porque me chamou atenção Quando eu era pequena Né Então Esse foi meu Top 5 De desenhos Preferidos Da minha infância Tem muito mais Tem Tem filmes Que eu assistia Como Não vou dar de spoiler Né Tem Eu assistia muito filme Gente Sério Mas eu era uma pessoa Assim Meio Estranha Digamos assim Mas Isso vai ficar Para outro vídeo E Não esqueça De deixar seu Super like E Se inscrever no canal Se você é novo Por aqui E compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Que será bem vindo Todo mundo Que ganha beijainho E Lembrando Antes de eu viajar Eu viajo dia 13 Agora Gente Falta exatamente Deixa eu ver Que dia que é hoje Hoje é a primeira Falta exatamente 12 dias O último vídeo Que eu gravar Em casa Praticamente Duas semanas Eu vou ver Domingo Ó Não nesse domingo Mas na semana que vem Domingo Ou Sexta Eu vou Responder Perguntinhas E vou mandar Beijos especiais Porque Eu não sei Como que vai ser o hotel Provavelmente Eu vá pro meio do mato E não vai ter internet Que meu pai Quer que eu desligue O celular E desligue a vida Mas eu vou gravar Tudo pra vocês Porque eu vou trazer Tudo pra vocês Mas é isso Chega de blá 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 Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau